As ilhas são frequentemente vistas como destinos paradisíacos, mas algumas delas escondem perigos que as tornam inabitáveis ou extremamente arriscadas para visitar. Eu sou Vinícius Santos e hoje vamos conhecer as ilhas mais perigosas do mundo. Bom, mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva no nosso canal e tem mais violação, bora pro vídeo. Conhecido como a Ilha das Cobras, a Ilha da Queimada Grande, é um local que muitos preferiam evitar. Localizada no litoral norte de São Paulo, esta ilha é o habitat de uma densa população de serpentes venenosas, incluindo a Jararaca e Noa. Uma das cobras com mais veneno do planeta, com uma estimativa de 5 cobras por metro quadrado. A ilha é um verdadeiro pesadelo para quem tem fobia de serpentes. A Ilha Sentinela do Norte Habitada pela tribo sentinelense, a Ilha Sentinela do Norte é conhecida por seu isolamento extremo. A tribo rejeita qualquer contato com o mundo exterior e é conhecida por ser hostil ou estranhos. O governo da Índia proíbe visitas à ilha para proteger tanto os visitantes quanto a tribo, que não tem imunidade contra doenças modernas. O que o governo esconde? Maiki Yajima, Japão Esta ilha japonesa é famosa pelo Monte Oyaama, um vulcão ativo que emite constantemente gases venenosos. Os residentes de Maiajima precisam carregar máscaras de gás constantemente e estão sempre atentos aos avisos de emergência, que indicam níveis perigosos de gases tóxicos. Atual de Bikini, Ilhas Marshall Atual de Bikini foi palco de mais de 20 testes nucleares. Entre 1946 e 1958, apesar de ter sido declarada livre de vestígios tóxicos, os habitantes locais nunca retornaram. E a área permanece um lembrete no quão sombrio é o poder destrutivo das armas nucleares. E também é uma referência à ilha radioativa de Bop Esponja Calça Quadrada. Ilha Guinardi, Escócia Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha Guinardi foi usada pelo governo britânico para testes com armas biológicas, especialmente o vírus Antras. Após a descontaminação nos anos 80, a ilha ainda é vista como suspeita em um exemplo de como as atividades humanas podem tornar um lugar perigoso. Estas ilhas mostram que, apesar da beleza natural, alguns lugares no mundo carregam risco que desafiam a nossa percepção do paraíso. Elas servem como lembrete de que a natureza pode ser tão perigosa quanto bela. E o que é a história humana deixou marcas que transformaram algum desses destinos em locais a serem evitados. Bom, se você chegou até aqui, você é corajoso. Valeu e até o próximo vídeo.